E aí, meu pai! E aí, mano? Ondeu o que grafou aí, mano? Você quer clicar do lado do canal, né? É, valeu. Vamos tirar uma foto aqui... Como é que anda o seu canal? Tá muito bom aí... É crescimento muito bom, meu. Muito legal. Como está lidando com a fama e com o dinheiro? Ah, eu tô gastando pra caralho, o Gê é bem-vinda, beijando, mano. Você não acha que não tá na hora de acordar, não? Acordar? Bora, velho, bora, velho. Trabalha aqui, ó. Trabalha aí, ó. Fica dormindo até a gente toda sonhando aí. Dormindo até falando pra porra. Desgraça de vinda. Desgraça. Caralho. Caralho. Parabéns, desfaiado. Desfaiado. Safado, Ju. Pode vir, velho. Tá novo. Ela tá indo bem aí, ô. Tem que ser uma voz de graça de tudo. Como é que eu deixei o canhão, cabeção? Os caras tem de obstanhar, ó. Descatei seu mão cá de cabeça. Descatei seu mão cá de cabeça. Tá comendo, né? Bora. É eu mesmo? Fica perto, velho. Que cara... Ó, 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 ó. Pode segurar a pera. Você quer fazer porra de vinda, porra? Continua. Caralho. Quando eu tiver vindo, você vem acompanhando. Ah, eu me acordei. Caralho. Pra entender a gente falando, eu já tava falando alto. Pra dizer, bacia. É lá, me vinha. É lá, me vinha. Eu me esqueci. É bem branco. Se a gente tiver festa ali, eu grino. É.